Boa tarde, meus queridos alunos do sétimo ano. O professor Pablo hoje vai dar mais uma aula para vocês em Geografia. E hoje, o nosso tema, o nosso conteúdo, dando continuidade à nossa programação de conteúdos aí do livro, vamos falar sobre a origem do Universo. A teoria do Big Bang explica o livro dos planetas, do Sol, das estrelas, a origem do Universo. Se você viu, a gente vai falar muito pouquinho do Big Bang, que foi uma explosão que aconteceu há milhões de anos atrás, que alguns pesquisadores dizem ter gerado, alguns planetas, no caso, todos os planetas que formam o Universo. Já devem ter olhar para o céu e perguntar de onde viram os planetas. O Sol, as estrelas, o olhar para a Terra, perguntando de onde vieram as rochas, os animais, as plantas, os seres humanos. E se é a pergunta de qualquer criança, qualquer ser humano, como é que surgiu a estrela, de onde foi ver o Sol, a Terra, quem foi criou, se foi Deus, se foi essa própria teoria do Big Bang. Então, alguns cientistas dizem acreditar na teoria da evolução, que foi a teoria que a Terra surgiu a partir do Big Bang, quando já era macaco, e a teoria da criação, que é a teoria de dizer que a Terra foi feita durante sete dias por Deus. Então, temos essas roteiras aí, mas a teoria que hoje a gente vai utilizar é a teoria científica. Tanto a teoria científica, que a gente pode ver o quê? Porque eu acho que muitas vezes vocês falaram para o Sol dizer assim, olha que estrelas bonitas, será que não foi aquela estrelinha que foi parar ali? Será que no dia que ela vem? Então, são perguntas frequentes que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai saber a parte de agora. Para os cientistas, tudo o que existe no universo vem de uma bolha, que a cerca de 14 mil, 14,5 milhões, 14 milhões e 500 anos, surgiu uma espécie de sopa quentíssima e começou a crescer, dando origem a toda a matéria que foi sendo. Então, há 14 milhões de anos diz que surgiu uma espécie, de sopa, quentíssima e começou a crescer deu origem a toda a matéria que conhecemos então isso aqui, o Big Bang veja que nós temos o que? pedaços pedaços de roja essas rojas, eles ainda conhecem o espaço por causa do que? pelo grande calor que provocado no espaço alguns se modularam foram o que? se espalhando, vendo o que? pontos de estrela, uma grande sopa como ele fala aqui, que surgiu de uma espécie de sopa quentíssima isso aí é o que? isso aí é a ideia de um cientista da teoria da evolução ok? essa bola era formada por partículas de luz, fotões e outras partículas minúsculas que se criavam e se destruíram os cientistas chamam essa teoria que tem que explicar a origem de todas as coisas do Big Bang expressão que em inglês quer dizer grande explosão à medida que crescia a bolha mudava ela ficou, por exemplo bem mais fria quando o universo completou 500 mil anos de idade a temperatura da bolha era de 10 mil graus com o tempo as partículas começaram a ficar diferentes umas das outras essas partículas minúsculas foram se juntando e formando alguns cada vez mais pesados então veio né formados por partículas de luz partículas minúsculas que se criaram e destruíam os cientistas chamaram essa teoria que tem que explicar a origem de todas as coisas Big Bang eles dizem que o Big Bang é o que? eles dizem que a Terra era apenas um só era um numerário de rocha que com o tempo que se aqueceu explodiu dando o que? dando origem a vários planetas estrelas asteroides uma variedade de fins do espaço isso ele quer dizer o que? que foi gerado a partir do Big Bang então veja que a gente está nessa figura que ele mostra o que? que ela desaquecia 10 mil graus foi desaquecida até chegar o tempo que ela explodiu e com o distanciamento dessas partículas de rochas de cerca do caso de espaço alguns se respiraram e outros se identificaram com as temperaturas que ele falou se tiveram 10 mil graus vou passar os primeiros átomos a surgir foram os hidrogênios elementos mais simples que existem na natureza depois vieram os átomos de hélio assim por diante a medida que foram formando os elementos mais complexos esses elementos misturam e se formam nuvens e uma parte delas de origem das estrelas então essas questões de átomos eu estou só falando para vocês mas depois a gente vai focar e estudar isso aí você vai te dar mais lá na frente de química física sobre a questão do ar tá bom? então isso aí a gente está falando do ar que isso aqui leva a história do Bibi-meia leva a história da formação dos planetas do nosso universo no caso do sistema solar vamos passar nós temos planetas que formam o nosso sistema solar temos o Sol a Terra nós temos Saturn Mundo, Deturno, Marte então são esses os planetas que foram chamados sistema solar professor por que sistema solar? porque eles giram em torno do Sol então é chamado de que? de sistema solar foi passado inicialmente os planetas eram muito quentes a Terra por exemplo não tinha a área líquida quando se formou foram acessados milhões de anos para que a área fez esse isso permitiu a formação de rios oceanos nos quais os cientistas aprevidam que surgiram as primeiras formas de vida e a partir das quais vieram os animais as plantas e o homem então essa é a teoria que é da evolução então quer dizer até evoluindo de que? então evoluindo do do Big Bang daquela explosão que gera o que? o universo planetas as estrelas os asteroides os meteoritos então essa é a teoria é o que? é uma teoria científica é uma teoria baseada em que? estudos é uma teoria que a pessoa isso é 100% certo? não isso é o que? a gente tem uma probabilidade de ter acontecido isso tá bom? então o que que acontece? que ele falou o que? que a terra ela era o que? quente era o que? era um caldeirão ela foi se espiando depois foi o nosso o que? um planeta muito gelado mas que depois que ele começou a se é aquecer novamente essas águas derreteu né? no caso da neve se derreteu e foi o que? para os locais mais baixos da terra que hoje virou os oceanos vai passar a estrutura interna da terra olha aí para a gente entender a terra longe como é que a gente está estruturada estrutura interna da terra é composta de litosfera professor o que é a litosfera? é a camada que a gente pisa é a camada que você caminha isso é chamada de litosfera ela tem 50 a 60 quilômetros de espessura o que é a espessura? é isso aqui a espessura é onde você está pisando a espessura só tem o que? eu tenho entre 50 e 60 quilômetros então que é a espessura chamada o que? de litosfera é o manto 4.600 quilômetros de espessura núcleo 1,700 quilômetros de espessura eu tenho o que? o que ele fala aqui ó que o manto o manto é essa parte aqui mais quente entendeu? o professor é a rocha rocha o que? rocha derretida é a rocha o que? rocha um pouco endurecida mas que tem o que? um grande calor aqui nela então o que que acontece? o manto ele está aquecido ele forma também o que? a terra o professor manda a litosfera não a litosfera só é de o que? entre 15 50 e 60 quilômetros aqui já é outra composição e aqui já é outra aqui nós temos o que? o magma líquido o magma líquido que é chamado o núcleo da terra é aqui que possui o que? o aquecimento da terra interna de dentro para fora o aquecimento do sol que é do que? de fora para dentro aquecimento da terra não aqui não nós temos o próprio aquecimento da terra então o tal que o aquecimento da terra ele ajuda o que? na no aquecimento da terra ele ajuda o que? no meio ambiente nas florestas ou na planta porque se não existia escalão na terra não existia vida então precisamos também esse núcleo é muito importante na terra aí nós temos a evolução da terra olha o que o exemplo evoluiu supõe-se que a terra tenha 4,5 milhões de anos 1 milhão após sua formação a superfície da terra já apresenta um aspecto semelhante ao atual com rochas, oceanos com a temperatura não muito diferente da que existe na água planetária pode ajudar a longa vida de nosso planeta conhecida como tempo geológico dividiu-se o tempo em unidades chamadas eras para poder estudar as transformações do planeta terra as eras por sua vez foram divididas em períodos os períodos em épocas pode-se comparar a eras períodos em épocas aos anos meses e semanas de nosso tempo cada era se caracteriza pela forma de como se encontravam distribuídos os continentes e os oceanos pelo tipo de organismo que nem exibiu as eras geológicas são o pré-aquilobiano mas a gente ainda paleozoica metrosoica semelhozoica e a mais recente isso aqui é uma forma de estudar a formação da terra professor naquela época não tinha calendário fixo o homem ainda não trabalhava com o calendário foi dividido em eras períodos para poder uma forma de estudar a história da terra a história da informação o surgimento das alunoscelas de meia-espécie o surgimento da biodiversidade tá bom? pode passar pode então a gente fala que há 325 milhões de anos a terra a terra era o que? era desta forma ela foi envolvendo né 200 milhões depois 25 milhões depois 605 milhões de anos até chegar ao mundo atual então ele quer dizer o que? que o planeta sofreu muitas modificações estruturais modificações climáticas né modificações ambientais de espécie sabemos que aqui viveu um dos maiores predadores do mundo né que aqui os dinossauros que eles foram os instintos né não existe mais dinossauro no nosso planeta terra então são animais enormes que viveram professor mas como é que eu sei através do encontro dos fósseis né encontrados nos sítios arqueológicos foi através disso que eles tiveram o que? tiveram a ideia de viver esses animais em nosso planeta a época caminã compreende o tempo transcorrido entre a formação da terra e o início da época paleozóico há 15 milhões de anos em algum momento deixou um período de tempo ocorreu o mais importante fenômeno da história do teréfico o surgimento da vida os primeiros fósseis conhecidos têm 2 milhões de anos e acredita-se que seja o resto de antigas bactérias olha aí os primeiros fósseis conhecidos têm 2 milhões de anos e a ferida que seja o resto de antigas bactérias então o ser humano conseguiu descobrir que existia o que? existia a vida há 2 milhões de anos através de que? através de estudos através de que? de uso de materiais simples que ele consegue o que? identificar e dar no fósforo vai passar nós temos também a era paleozólica ou primária veio após a pré-caminhada do voo 325 milhões de anos durante esse tempo surgiram na terra muitos animais e veterinários como estéticos escorpiões alguns deles como os trilobitas extinguiu-se no terreno da era paleozólica surgiram na terra os peixes os anfíbios os répteis e também os primários primeiras mãos muito aqui muito importante essa informação para vocês que foi na era paleozólica que surgiu o que? os peixes que surgiu o que? os répteis que também surgiram as primeiras plantas na era paleozólica então a forma do final da era paleozólica todos os continentes estavam unidos com o sol chamado pangé então pangé era o que? a união dos continentes e a pantalada era chamada o que? o grande oceano vai passar vou voltar aqui por favor então nós temos aqui a figura mostrando aqui essas eras vejam aqui a existência de nossa alma surgimento das plantas dos insetos vem também a surgimento da terra também até das pirâmides da energia que está mostrando aqui na figura a era mesozoica ou secundária durou 160 milhões de anos a energia total de anos que durou uma era então ao longo dessa dela surgiram numerosos grupos de réplices alguns quais eram terrestres dinossauros voadores pterossauros e outros viviam na água em dinossauros os invertebrados mais abundantes eram os harmonites ou músculos semelhantes aos animais aclamados mas dotados de concha as plantas com sermentes desenvolveram-se formando grandes bolsas de coníferas e ao final da era apareceram as plantas com flores angiopéras pangélia fragmentou se tivesse botos continentais que proximamente foram afastados uns dos outros o que permitiu que as águas seprenetassem de eles então a pangélia mostrando aqui para vocês a pangélia era isso aqui o nosso planeta era apenas aquele ela tinha aquele apenas um continente que era chamado de pangélia agora vai só não existia um continente europeu, africano asiático o continente australiano não existia só apenas um continente só através dos estudos os cientistas viram que muitas espécies que estão no continente estavam em outros alguns crímenes encontraram o continente encontrando o outro alguns farmacetérios encontraram o encontrador então para eles eles tiveram a ideia que o continente era apenas um só mas era o maior o que? o módulo da América do Sul no caso do Brasil ele se encaixa no continente africano então isso mostra que eles eram apenas um continente só tá bom? então eles tinham a chavagem de pangélia e o oceano em volta era chamado de pantalasa pode passar então voltando aqui agora vamos para a era sem nozólica dura 65 milhões de anos e se divide em dois períodos o TSA e o Paternário ao longo dessas eras foram surgindo todos os grupos de serenfeitos que existiam atualmente durante o período TSA que apareceu a maior parte dos réperes os nomes de serenfeitos por toda a Terra surgiram também numerosas aves voadoras e corredores a espécie humana surgindo nos finais do terciário evoluiu durante o período quaternário até chegar nas formas modernas os continentes oceanos já ocupavam as posições atuais foi durante a era sinosólica que teve os surgimentos dos animais teve o surgimento dos seres humanos teve a formação que hoje é os continentes as eras como eu falei para vocês as eras eu vou dividir em eras e períodos que vocês depois vou deixar ressalvá-la eu vou somar para vocês no grupo para vocês ficarem acompanhando mais detalhadamente aí nós temos as eras como eu falei para vocês o continente era apenas um sol era a ponta laça depois essa ponta laça dividiu em duas e depois surgiu os continentes que são hoje a Eurácia igual de um ano desculpa aí que eu tenho errado a Eurácia foi de um ano e aqui nós temos a nova transformação dos continentes atuais então isso aqui foi uma transformação de milhões de anos quer dizer a Terra sofreu muito com terremotos maremotos até só foram transformações físicas para chegar o que é hoje atualmente a formação dos continentes então no decorrer dos continentes foram mudando de posição aproximando-se e voltando a separar-se diretamente durante a Era Parasóide havia apenas três grandes más continentes que se uniram ao final dessa era dando a origem ao supercontinente congê na Era Mesasóide o supercontinente congê se fragmentou em diversos blocos que começaram a separar a partir do período de Triasco até chegar à atual distribuição continental dos oceanos então durante essas eras houve essas transformações do planeta nos continentes vai passar depois aí vimos a atmosfera a troposfera a troposfera que é a camada de forma atmosfera é a camada da atmosfera que está em contato com os perfis é o que contém o ar que respiramos tem altitude entre 8 a 16 km é a camada menos espécie mais densa é o ar junto ao sol é mais quente diminui de temperatura com altitude até atingir 60 graus a sua limite chama-se tropospal aqui a temperatura não tem circunstante então a troposfera é onde quem tem o que os gases que possuem o que nós seres humanos respirar é o maior de oxigênio bom passando nós temos aí também as stratosferas situas em 12 a 50 km que está acima da troposfera é aqui que está a camada de ozono nessa camada de temperatura aumenta menos 60 graus a 0 graus e este aumento deve ser entre a liberação química térmica entre a radiação solar e os gases e a resistência as energias absorvidas são ultravioletas e as onimites chamam-se ultratopausa aí que a temperatura mantém-se em constante então essas camadas são muito importantes porque são camadas que protegem a Terra são essas camadas com essa camada de ozônio que foi o que é responsável hoje por manter a temperatura da Terra é ela que é responsável porque pela vida dos seres humanos é nela que encontra o que o gás mais utilizado para ser manhã em gás com oxigênio tá bom passando nós temos a mesosfera que se encontra entre os 50 e 80 km traz para a camada mais cedo a atmosfera a temperatura volta a diminuir com a atitude chegar a menos 100 graus aos 80 km a absorção da radiação solar é fraca a zona de 20 chama-se de mesopausa aqui a temperatura não tem se constante então ele está acima da camada de ozônio mas pertence a essa camada da atmosfera térmica nós temos aí a atmosfera que é a camada mais extensa começa nos 80 km e vai até os 1000 km então trata-se de a camada mais quente da atmosfera a temperatura pode atingir os 2000 graus absorve-se a radiação solares mais energéticas subdivide-se em duas partes ionosfera e exosfera tá bom então a atmosfera divide-se em exosfera e ionosfera ionosfera tá bom pra gente não esquecer e a partir dos 1000 km então veja nós temos a divisão das camadas aqui pra visualizar melhor troposfera estratosfera mesasfera e nós temos aqui a última que é a termosfera tá bom nós temos a pronta então agradecer a vocês tem uma boa tarde então quero que vocês respondam as atividades do livro referente a escape qualquer dúvida eu procuro o professor lá do PV e deixarei só no blog quero que vocês todos acompanhem tchau tchau até a próxima aula tchau tchau Obrigado.